Muito bom dia para você que está ligado na Águia TV Ocológica do Brasil. Coletiva Zona Meus está de hoje, véspera de jogo. E vamos começar com o Yuri Tanque, que vai bater um papo com nossos colegas da imprensa. Então Tanque, falando da expectativa para esse jogo de amanhã. É um jogo super importante. Mais uma vez virada de chave, voltando para o Campeonato Paraense. Como é que você está se preparando para esse confronto? A gente sabe que o Águia precisa muito dessa vitória dentro de casa, né? Bom dia, né? Acho que a preparação é a melhor possível. A gente sabe da importância do jogo. Precisamos da vitória. Estamos diante do nosso torcedor. A gente espera fazer um grande jogo e voltar a vencer. A presença da torcida, uma vez que o Águia vai jogar nozinho Oliveira, faz toda a diferença? Claro, com certeza. É sempre bom jogar com a torcida a nosso favor. A gente sabe que está devendo um pouco o sustento dos jogos. Não fizemos mal partida. Infelizmente algumas coisas não aconteceram. Mas jogar do lado dele é sempre importante. A gente espera que domingo a gente possa, como falei, retomar o caminho das vitórias. E classificar na melhor colocação ainda para isso. O entrevistado da agora é o Axel, que vai bater um papo com nossos amigos da empresa. Então, Axel, a gente sabe que o momento é super importante. O campeonato está se afunilando cada vez mais. O Águia, com essa vitória, certamente vai ter uma melhor colocação aí para a próxima fase do campeonato. Como é que está sendo a preparação para essa batalha de amanhã aqui dozinho Oliveira? A preparação dentro do possível forte. A gente sabe que não pode extrapolar muito, até porque a gente vem em uma sequência de jogos. Então, mais descansar e posicionar o que o Matalos quer, a visão de jogo dele para essa partida. Então, preparação sempre dentro dos limites. A gente trabalha o máximo que pode para corresponder e para entender o trabalho do Matalos. O treinador vem trabalhando muito essa questão da atenção dentro de todo o período do jogo. Aquela velha frase do futebol, o jogo só termina quando acaba. Então, até os últimos segundos podem ser decisivos, não é isso? É, sem dúvida. A gente sabe que o jogo pode ser decidido a qualquer momento. Então, pode ser no início, no meio ou no fim. Então, a gente trabalha o máximo aí a nossa cabeça para que esteja atento aí o jogo todo. E o torcedor, Adselo? Aproveitar para convocar o torcedor que o senhor me vira amanhã. Na verdade, a nossa torcida não precisa ser convocada porque ela sempre se faz presente. É uma torcida que, apesar dos pesares, sempre está nos apoiando. Então, mais uma vez, eu tenho certeza que a torcida vai estar do nosso lado, nos apoiando para que a gente possa ir ao final da partida classificados na melhor posição que a gente puder para que a gente esteja junto de novo no mata-mata sempre fortalecido. E aí E aí E aí E aí E aí